Eu preguiça de levantar dessa cama, porém já tomei o banhozinho, gente, e já coloquei outro pijama, porque quem gosta de ficar de pijama em casa sou eu. Boyzinho, tá na hora, duas horas, tá na hora de trabalhar, bebê. Eu sou como gerente, eu sou da barba, tem show, né? Você é como o quê? Gerente. E eu tô com inveja. Olha, se acha. Eu chego assim pra fazer o negócio, não é assim, cada um tem uma pavichama. Bora, rapaz, deixa de conversa fiada, nada a ver com nada. Eu já nasci com o Tom, cara, de pavichama. Não, nada a ver com... Vai trabalhar, já são duas horas, vai abrir a loja, vai. Para de ficar enrolando aqui, que senão vou botar você pra tirar as teias de aranha aqui dos cantos da parede. Ah, eu vou trabalhar. Ok. Já tava doendo, não, pede. Eu achei chave em dobro, já tinha. Foi, meu. Ah, já.